Fala galerinha! Beleza? Aqui é quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal Mais um vídeo com a minha amiga Júlia E galera, no vídeo de hoje nós vamos jogar desafio, adivinhe o admin aqui no PKXD Júlia, você sabe como é que funciona esse jogo? Eu nunca joguei isso não, viu Kira? É o seguinte Júlia, esse jogo aqui eu vi lá no canal do Upboy, um outro canal muito legal de PKXD Ele jogou junto com a Jaqueline, eu achei uma brincadeira super divertida e legal E resolvi chamar você Júlia pra jogar comigo Mas o nome dela basicamente já explica Nós vamos ter que colocar aqui algumas roupas dos admins do PKXD, certo? E aí a gente tem que adivinhar quem é Só que eu vou fazer uma regra um pouco diferente da que ele faz lá Aqui Júlia, a gente vai usar uma roupa de cada vez Então você vai tentar virar um admin Vai colocar uma peça de roupa de cada vez Tentando dificultar pra mim de saber quem é Quem acertar primeiro com menos número de peças que colocou Ganha mais pontos, entendeu? Tá, beleza Então bora que bora galera, comenta aí Só que você sabe que tem um problema, eu não sei todos os admins não Você não sabe todos? Não Mas você vai ter que fazer o que você sabe Tá bom, vai Galera, comenta quem vocês acham que vai vencer essa batalha, fechou? Eu também tô meio por fora de alguns admins Júlia Eu tenho alguns que eu não lembro o nome e tal e a gente vai ter tempo Então pode ficar tranquila, beleza? Tá, beleza, fechou Então, ó, eu vou começar, certo? Eu vou começar com um admin fácil E é o seguinte A partir do momento que eu colocar a peça de roupa aí Você já vê qual que é ela Você tem cinco segundos pra dar um chute Ou, quer dizer, na verdade você só pode dar dois chutes durante a brincadeira inteira Tem cinco segundos pra pensar e ver se você quer dar um chute, beleza? Tá, beleza Então pode ir? Pode, pode Tudo certo Tá bom É um, é dois, é três e já Vou colocar a primeira peça de roupa do meu admin Que é um admin fácil, hein Vamos ver se você vai acertar de primeira Que aí se você acertar de primeira você já ganha mais pontos Você já ganha cinco pontos São cinco peças que a gente pode colocar Coloquei É o admin Errou, não é o admin Eu já sei, eu falei errado Não, pera, agora você tem que esperar colocar outra peça de roupa Eu não acredito que eu falei errado Mano, falei errado Não vai ser peça de roupa, mas vai ser uma alteração Quem é? O Ninda Acertou, Júlia Que droga Eu estava fazendo o Ninda, então você ganhou quatro pontos, beleza? Beleza Beleza, beleza Tá certo, Júlia Agora é a sua vez Pensa no admin, no administrador E coloca a roupa dela Uma roupa dela pra eu tentar acertar Tá valendo cinco pontos pra mim, tá? Quatro pontinhos pra Júlia Beleza Deixa eu pensar o que eu vou colocar Vamos ver Ela acertou o primeiro Ninda na segunda Ó, faz um passo Eu fiz um passo, hein, Júlia? Tá bom Eu vou te pegar no pulo É agora Quero ver, então Manda a brasa Mas eu não tenho certeza se é isso Mas eu vou colocar Pronto O que que você mudou? O tênis Ai, meu Deus Olha, só tem direito a dois chutes, né? É Não vou usar um chute agora Pode você Pode trocar mais uma roupa, vai Já que você ganhou quatro pontos na primeira Não tem problema se eu acertar agora E ganhar quatro na segunda Vai ser de boa Agora Eu espero Eu não espero Não estar colocando errado Eu também espero, Júlia Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Tô tentando achar aqui Não Aqui, achei Beleza, deixa eu ver Ah, eu sei quem é Eu sei quem é Eu sei quem é Tá, fala É a Update Girl É, isso mesmo Essa calça a gente usa pra imitar a Update Girl Que é essa garotinha aqui, galera A garota das atualizações Que é essa que aparece aqui no meu painel de novidades Muito top Então tá 4x4, né, Júlia? É, é Pois é Achei que você não ia acertar só com a calça Droga Então agora eu vou pegar você no pulo Deixa eu ver qual admin que eu vou fazer Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Yuri, galera Pra eu pensar em qual admin Ah, já sei Tem um legal Tem um legal, tem um legal Tem um legal Vou colocar uma peça de roupa aqui Qual que é É essa aqui Prontinho, Júlia Coloquei Não, pera Não é pra eu ficar branco, não Fiquei branco, mas não era, não Calma aí É só o sapato Ih, eu não sei Essa bota aí não, hein Não sabe? Não Então vamos pra próxima peça Você tem dois chutes Lembrando, hein, Júlia Droga Valendo 4 pontos 4 pontos Qual é o admin? Olha aqui Calma aí Já tô bem Já fui Não O que é isso? Você tá olhando na Yuri? Ai Eu não sei o nome Você não vai saber, mano Vai, ó Valendo 4 pontos Júlia Pode ir pra próxima peça? Pode A próxima peça Ó, eu vou colocar Uma dica boa Agora vai ser uma dica das boas Ó, ó, ó Ó Júlia Mano, eu não faço ideia Sério? Sério Então agora valendo 2 pontos A maior dica que eu vou dar de todas Mano Se você não souber depois dessa Galera, quem sabe Já comenta aí no campo dos comentários Pra ajudar a Júlia Porque, calma aí Cadê, mano? Aqui, ó E agora? Eu não sei o nome Ó Começa com B É Você Ai Esse já falou Mas eu esqueci É o bug Acertou, Júlia Ganhou Pelo menos Você ganhou 2 pontos, hein? Opa Nossa Ele só foi por pouco O bug, velho Tá bom, Júlia Agora pra finalizar Você vira o outro admin E vamos ver Tá 6x4 pra você Eu posso virar o jogo Se eu fizer mais 2 pontos Beleza? Tá, beleza Vai Então Vamos nessa, galera Vamos ver Qual vai ser o admin Que a Julinha vai lançar pra gente Lembrando Se vocês quiserem mais desafios Adivinha os admins Ou personagens Ou creators Comenta aí no campo dos comentários Que eu posso trazer com outros amigos meus Beleza? E vamos aguardar Ver qual vai ser o admin Que a Julinha vai trazer Aqui pra gente Peraí Tô pensando O que que eu vou colocar Hum Que não vai fazer Que você não vai perceber tanto Ó, você tem que tentar fazer Eu errar 3 vezes Se eu errar 3 vezes Eu vou fazer 2 pontos E empato contigo Agora se eu errar Menos do que 3 vezes Eu ganho É, mas é muito difícil Beleza Ah, mas sabe o que eu tô pensando aqui O que? Beleza Vou colocar aqui Calma aí Que eu tô procurando Achei Tá Ah O que? Pronto Oxi É o admin? Não Não é Como não é o admin? Ué Não é Então vai, tá Próximo Vai pra próxima Então vai pra próxima É Oxi, oxi Que Tá bom Vamos lá Deixa eu pensar Qual que vai ser A próxima coisa Que eu vou colocar Meu Deus do céu Ué, mas galera Se tem um chifre No admin Quem é que tem Esse chifre também? Será que tem mais alguém Que tem que eu não tô lembrando? Linda Só tem seus poucos Só se você tá repetindo Não sei Cadê? Cadê? Próximo Ah, eu tô procurando Aqui, pronto É o Linda Ah Você tentou me pegar Né, Julia Porque você fez Quase a mesma coisa Os dois tem chifre Você botou o chifre primeiro Podia ser o Linda Ou podia ser o admin Ah, nossa Ainda bem que eu tive Duas chances, mano Então, galera Eu venci a Julia Esse desafio Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa o like aí Beleza? E não se esquece De se inscrever no canal E ativar o sininho E é nóis Dá um tchau tchau Pra galerinha Julia Tchau, galera É nóis Valeu Tamo junto E falou Falou E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri